muito bem gente hoje nós estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos fazer como aprender a fazer uma manhequeira que fica no braço o primeiro passo é ter uma folha e uma tesoura vocês vão medir o tamanho que vocês querem que no caso vai se dobrece por essa metade do pulso até essa outra então eu vou ir vou pegar uma caneta uma canetinha de qualquer coisa e vou marcar o tamanho que será aqui que será aqui acabou você vai pegar o tesouro e vai ter essa marcação que você escolheu e vai começar a cortar reto o terceiro passo é você colorir isso que no caso eu vou colorir então vamos colocar aqui então eu já volto então ficou desse resultado vermelho que foi a cor que eu escolhi depois disso vocês vão pegar isso da cor que vocês escolheram do seu pulso e vão começar a enrolar dessa forma e vai ficar e vai ficar assim quando você vai ficar assim vai ter uma parte sobrando que vocês vão segurar abrir a cola qualquer tipo de cola mais ou menos e vão passar um pouco no caso eu vou colocar onde ele colocar o negócio depois que você colou recortou o coco vai ficar assim aí no caso você espalha a cola um pouco só pela lateral e vai ficar dessa forma assim só um pouquinho de cima aí você vai pegar esse pulso e vai começar a enrolar E você vai pregar, então o resultado vai ficar cor de vermelho, aqui tem um pouquinho de cola, então eu espero que vocês tenham gostado, tchau, valeu, falou, fui e...